Oi, aqui é a Esté da Livros de Romance e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa rosa que tá na minha mão, que é da Bela e a Fera. Foi um tutorial que demorou muito pra ser feito. Vocês vão ver que talvez esteja com algumas falhas, mas é porque eu fiz essa rosa pra ser minha mesmo. Eu fiz uma só, vou mostrar pra vocês durante o processo alguns errinhos que eu tive, mostrar pra vocês como não fazê-lo. Mas eu espero que vocês gostem. Eu nunca tinha visto um tutorial igual a esse, uma rosa assim. Então eu espero que vocês gostem. Eu fiz uma adaptação de várias coisas que eu vi pela internet. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me avisar. Pra fazer a rosa, você vai precisar de uma garrafa pet de 3 litros transparente. Eu usei a de Coca-Cola, que é toda transparente e ela é bem redondinha, bem do formato de uma redoma. 700 gramas de biscuit branco, uma rosa artificial, um diamante acrílico transparente, que pode ser uma miçanga pra cortina ou um puxador transparente de acrílico. Tesoura, cortador de pizza ou material que você tenha pra cortar biscuit, caso você tenha o material certo pra isso. Cobertura de glitter em forma de tinta de tecido, glitter em pó, pincel, faca e serrinha. Essa serrinha é pra você cortar a boca da garrafa pet. Se você conseguir só com a faca, você não precisa da serra. Cola instantânea, papel filme e um rolo pra você abrir a massa. Essa lista de materiais vai estar disponível aqui, na descrição do vídeo e também no post na Lublog. Então não precisa anotar isso agora, não. Antes que eu esqueça, olha ali no fundo da imagem. Eu preciso que você corte a parte de baixo da sua garrafa pra usar na hora de modelar o biscuit. Para o que você acha que vai usar do seu biscuit, como eu falei pra vocês, eu usei 700 gramas, mas esse pacote aí tinha 1kg. Mas eu sabia que eu não queria usar tudo. Primeiro, a gente vai separar um pedaço desse biscuit pra fazer a primeira base que você vai encaixando nessa garrafa. Amassa muito, como se fosse uma massa de pão, porque isso vai te ajudar na hora de modelar. Usa a garrafa como uma noção do tamanho que você precisa fazer. Mas uma dica, faz um pouco maior, não faz que nem eu, porque esse biscuit, na hora que ele secar, ele vai ficar 20% menor. Então no final ficou muito menor do que a garrafa e ela ficou dançando, que era o que eu não queria. Eu queria que ela ficasse exatamente como eu fiz aí. Então faz um pouco maior, pensando que ela vai ter essa perda de 20% de tamanho. Então primeiro você vai fazer essa parte que vai ficar encaixada na garrafa, ou pelo menos deveria. E depois você vai fazer a base. Eu usei bastante biscuit porque eu não queria economizar, porque eu queria uma base alta. Gente, realmente, não esquece de amassar bem, como se fosse uma massa de pão. Quanto mais você trabalhar, melhor ela vai ficar maleável na hora de você modelar. Outra coisa, vocês estão vendo que eu sujei muito a mesa, quase a pãe da minha mãe. E é sério. Então pra não fazer isso, tenta trabalhar em cima do papel filme ou alguma coisa. Porque realmente é um pouco difícil tirar isso da mesa depois. Você vai ter que esfregar muito, eu não desejo isso pra vocês. Depois que eu fiz a base, eu tentei medir pelo menos, eu acho que eram 4cm, e fazer marquinhas. Então eu cortei quadrado, pra ficar tudo igual. E depois eu fui amassando as laterais. Agora a gente vai achar o tamanho da rosa. Não se preocupa se você tiver que cortar várias vezes. Prefira cortar várias vezes do que cortar de uma vez. Cortar muito pequeno e ela sumir dentro da sua redoma. Então faz com calma, vai cortando. Eu cortei várias vezes. É normal se você demorar pra achar o ponto da sua rosa. Depois que você achar o tamanho da sua rosa, você tem que centralizar ela na base. Talvez não funcione da primeira vez, e você tem que pensar que ela tem que ficar bem bonita com a redoma em cima. Ela tem que ficar bem no meio e não pode ficar achatada na redoma. Então vai acertando até você achar o ponto. Enquanto o biscuit tá mole, é fácil de modelar. Se ainda assim tiver um pouco torto e você acha que não tá legal, eu te aconselho a chamar a força maior de todas. Aquela pessoa que sabe de tudo. Que no meu caso é a minha mãe, que como vocês podem ver, tem muito mais habilidade do que eu. Agora é só ter paciência e deixar essa base secando de 5 a 7 dias em um lugar arejado. Não deixe em cima de um papelão, que foi o caso que eu fiz. Deixa com papel filme e em cima de um prato. E é só deixar em um lugar arejado, onde não vai molhar ou receber sol diretamente. E ter paciência. Quando você perceber que ela não tá grudando na sua mão, é porque ela tá seca. Pra fazer a redoma, é assim que a sua garrafa peste tem que tá cortada. Você tem que cortar a parte de baixo e a boca. Eu não mostrei pra vocês o processo de cortar, porque principalmente pra cortar essa parte de cima, quem fez isso foi meu irmão, porque eu realmente não tenho habilidade. Ele usou uma faca e depois uma serra. E aí agora é só colar o puxador de acrílico ou a miçanga de cortina. O caso que eu usei aí foi a miçanga de cortina, que vocês podem ver que é maior. A gente usou cola instantânea pra fixar, mas assim, usa pouca cola, porque senão a garrafa vai ficar esbranquiçada. Toma bastante cuidado pra colocar pouquinha cola mesmo. Como vocês sabem, cola instantânea é só passar a cola, fixar o objeto, esperar um pouco que vai secar. E foi assim que eu fiz a minha redoma. Lembrando que eu só construí a redoma porque eu não consegui achar uma pronta. Se você achar uma pronta, você já pode pular esse processo. Agora que minha base já tá seca, vocês estão vendo que ela até mudou a cor, né? Então assim, que tem que ficar pra você saber que tá seca. Agora a gente vai fazer os detalhes. Quer cortar uma pétala? Você pode cortar mais de uma se você quiser. Mas procura cortar de dentro da rosa porque não vai aparecer que você cortou. Essa daí vai ser porque vocês sabem que no desenho da Bela e a Fera, essas pétalas elas estão caindo. E no final da queda de todas as pétalas é que acontece a tragédia com o Fera. Aí de novo eu usei cola instantânea, mas você pode usar cola pra biscuit também. É que realmente era o que eu tinha na mão, assim. E esse é o tutorial do que você tem na mão. Tomem cuidado pra eu não fazer o que eu fiz, que eu colei na tesoura, colei no meu dedo. Então tenta usar uma base porque assim, é bem fininha essa pétala. Então pra ela colar em qualquer coisa é muito fácil. Mas aí no caso eu usei o cabo da tesoura e deu certo. Assim que você fizer esse detalhe da pétala, agora eu vou usar aquela tinta de tecido que eu falei pra vocês que é só glitter. Isso daí é só pra dar um acabamento. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. Só que eu acho que tudo que tem a ver com magia tem que ter um pouco de glitter. Por isso eu usei o pincel que eu tinha aqui também em casa. Não precisa ser nenhum pincel especial, gente. É só mesmo pra espalhar o glitter na flor do jeito que você quiser. Não tem uma ordem de como você deve fazer certo ou errado. É o quanto você quiser fazer. Só que como a tinta de tecido é bem suave, ela não fica amarela quando ela seca. Que é a diferença da cola glitter, que eu acho que ela fica com um aspecto estranho. Então eu também coloquei no interior que eu achei que foi legal. E depois eu peguei glitter em pó. Eu peguei um prateado, mas tem outros que são esbranquiçados, são até melhores. E aí eu só joguei em cima da rosa mesmo pra dar um toque final. Você pode escolher entre colar a redoma ou não. Como a minha redoma ficou muito grande pra base, eu escolhi que eu preferia não colar a base. Então eu deixei solta até porque vai ficar na minha prateleira. Não tinha por que eu ficar colando. Mas aí vai do que você achar melhor. E esse é o resultado final da nossa rosa da Bela e a Fera. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, é só me falar. Eu fiz um post também no blog, caso o vídeo tenha ficado um pouco confuso. Como eu fui gravando em etapas e demorou quase um mês pra ficar ponta no total, porque eu fui viajar, fiz outras coisas, enfim. É só dar uma olhada no post do blog. Eu coloquei todos os passos, coloquei outras fotos. E também dei umas ideias de outras coisas que vocês podem fazer. Por exemplo, se você pegar essa parte da cópula... Eu não sei se vocês estão conseguindo, mas espero que sim. Você pode colocar um fio de nylon também aqui, grudar. E de vez que eu colocar ela dentro desse pedestal, você deixa ela flutuando. Eu vi alguns exemplos disso, achei bem legal. É que a minha rosa eu queria que ficasse assim. Outra rosa que eu vi, mas eu não consegui fazer. Se eu conseguir fazer, eu posto outro vídeo. É uma rosa que realmente tem luzes dentro. Aí se eu conseguir fazer, eu mostro pra vocês, tá bom? E se alguém conseguir fazer, por favor, coloque aqui nos comentários. Ou me marca no Instagram, que é arroba livros de romance. Porque eu vou adorar ver a criação de você. Se você gostou do tutorial, não esquece de dar um joinha pra me ajudar a divulgar o vídeo. Comenta, eu adoro comentários. E não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.